Vai encontrar alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar cada lágrima que um dia derramei Por te querer, por te amar e vai sentir A dor da diferença desse alguém que só te engana Vai aprender a viver a dar valor no amor de quem te ama Eu estou sem palavras, eu estou impressionada Eu estou falando sério, porque eu já falei isso aqui Mas geralmente quando o pessoal vem pela manhã, vocês são cantores Eles falam que pela manhã é mais difícil, acho que é a questão do aquecimento Aí chegam esses meninos e fazem isso aqui, né? Tipo, tá, tô aqui, vou aqui cantar, tranquilamente E sejam bem-vindos, bom dia! Bom dia! Bom dia, gente! E vocês, João, Vitor e Alex, hoje aqui com a gente, cantando, fazendo som Diretamente de Goiânia, é isso mesmo? Isso aí, diretamente do Goiás Ai, que coisa linda! Vamos lá falar um pouquinho da história de vocês? Como foi que a dupla começou? Vocês sempre gostaram de cantar? Sim, a gente sempre gostou de cantar Foi pelo incentivo dos nossos pais, né? Nossos pais, sempre Isso aí, sempre apoiando ali E a gente ama cantar, né? Desde novinho já cantaram? Desde novinho Desde 2007, né? É, desde 2007 E aí vocês começaram... Dezesseis anos, mais ou menos E vocês começaram assim, foi incentivo dos pais de vocês? É, vamos cantar? Ou vocês mesmo, assim, despertaram? Assim, a gente já gostava de cantar Sim? Porque a família toda vem... Ah, já é de beijo É, já é de beijo A maioria da... Pessoal da família Nossa, canta Tem aquele dom, né? Toca Cantando igreja Ah, então a música já corre nas veias de vocês Isso Que coisa legal, gente E como é que se der essa mudança? Goiânia, mas vocês estão morando aqui, né? Há cinco meses Isso Isso Como é que foi essa mudança? É porque, assim, tem um projeto pra gente fazer aqui, né? Aí resolvemos vir Abraçar esse projeto E também a gente gostou daqui, né? Ah, muito bom Isso Inclusive, gravamos uma música recente Que já tá rodando nas rádios aí Isso aí Que legal Que massa Onde é que você tá? Ai, vamos cantar ela já já, né? Sim, sim E aí, como é que foi essa mudança de cidade pra vocês? Assim, vocês falaram que vocês gostaram, né? Daqui de Maceió Mas estão sentindo falta de lá, da terrinha? Sempre A gente sente A gente não Isso Não tem como Quando a gente veio, quando a gente nasceu A gente sempre acaba, né? Sentindo Eu também sou do interior daqui de Alagoas E às vezes batam saudade, sabe? Assim de Arapiraca Fica, ai, minha terrinha Então imagino que isso também acontece com vocês Mas já estão, assim, se adaptando aqui à cidade? Sim, já estamos se adaptando, né? Cidade maravilhosa dessa Como é que não é? Muito bem E aí, você já tem música de vocês rodando na rádio? Isso O nome dela é Onde é que você tá? Vamos fazer então um trechinho? Simbora Simbora Cadê você que não está aqui? Pensei em te ligar Mas sem querer incomodar Fico aqui jogado pelos cantos desse bar Onde é que você tá? Eu só queria estar ao seu lado Juntinhos como casa de namorados Cadê você? Só sinto saudade Só sinto saudade O coração tá reclamando a falta de você Não vou aguentar Eu vou ligar pra dizer E se eu não for correspondido Eu vou encher a cara Eu vou beber Aô, paixão Não brinca com meu coração Atende logo essa ligação É que eu tô sentindo a falta de você aqui Aô, paixão Não brinca com meu coração Atende logo essa ligação aí Chamou, mas você não me atendeu Eu vou desistir E vou beber Vocês gostam mais dessa pegada romântica? Isso, mas a gente tá com um novo projeto aí Fazer um bonde, entendeu? Um bonde e nejo, né? É, eu falo bonde e nejo Que massa! É tipo, como se fosse... É mais pro lado do forrózinho ali, né? Só que mais romântico, entendeu? E aí vai ser a gravação dos bebês de vocês? É isso? A gente tá... Em breve, estamos planejando ir em breve Muito bem Inspirações Quem são as inspirações, assim, de vocês na música? Vocês têm alguém? A minha inspiração é Gustavo Lima, Jorge Matheus Essa galera aí, entendeu? Muito bem, gente Quanto talento, né? Como é que o pessoal pode acompanhar vocês? Nosso Instagram é João Vitor e Alex, oficial Vitor, sem o C João Vitor e Alex, oficial E vai lá no nosso canal do YouTube também Que vai ter novidades, viu? Nosso canal do YouTube Já que você tá, tem ela lá no nosso canal Já tá no canal do YouTube Isso Já tá também tocando nas rádios Então você também pode pedir, tá? Liga pras rádios e já pede Quero escutar João Vitor e Alex Pede aí pra tocar a música deles E é claro também, dá aquela força em todas as plataformas de música, né? Isso É só procurar lá, João Vitor e Alex É, João Vitor e Alex E lá no Instagram, João Vitor e Alex, oficial Vocês podem acompanhar os próximos passos, agenda, né? Que os meninos vão se apresentar, o que é que eles estão aprontando Viu? Isso aí, gente Meninos, obrigada pela participação de vocês aqui Adorei conhecê-los A gente que agradece Viu? Muito obrigado, viu? Portas e janelas Ah, tem um clipe? Vamos mostrar o clipe? Coloca aí, então Tá me escutando aqui? Os meninos no retorno? Tem o clipe? Tem É, tá mandando esperar Tá mandando esperar Então tá, vou conversando aqui mais com os meninos E aí, então, vocês se inspiram Gustavo Lima, Jorge Matheus E vocês sempre cantaram em dupla? Porque você é mais novo, né? Sim, sempre foi em dupla Sim, sempre foi em dupla Desde o comecinho ali, né? Na verdade, assim Ele viu minha mãe ali querendo Voltando lá na história, né? Querendo aprender a tocar violão E curtir da nenhuma música Aí ele pegou Quando passou uma semana mais ou menos Ele já meio que enjoado de ouvir aquilo Não, me dê esse violão aí, mãe Aí ele pegou e começou a tocar E já começou a cantar Sério? Simplesmente ficou assim, surpresa Meu Deus Aí no que ele aprendeu Aí ele pegou e foi aí que eu comecei a ver aquilo O irmão mais velho, né? O irmão mais velho, né? Já fica assim, ó Incentivando o mais novo Aí ele foi falando Aí meu pai viu aquilo Vocês vão formar uma dupla Que massa Depois que eu quebrei as cordas quase tudo do violão Ficou só três cordas Aí ele foi aprender E a gente Ela ajudou Mas só que lá no fundo também Ficou minha vida Muito bem Olha aí, ó Então você pode conferir, tá? A música onde é que você tá Que é a composição deles Lá no YouTube No canal deles, tá? A gente vai ouvir o Alex E é claro também Ir lá no Instagram Não esquece Lá no Instagram, pessoal Acompanhar também a dupla E saber os próximos passos Ficar de olho Porque em breve teremos o DVD, né? Isso? Isso Bom Dinejo Isso, bom Dinejo E eu já quero vocês aqui Pra gente divulgar Fechado? Beleza? Beleza, fechado Obrigada, meninas Obrigada A gente que agradece A gente que agradece O que é isso? Podem sim O programa Agradecer pela oportunidade Agradecer Quero mandar uma alôzão aí Pra nossos empresários Mano e Luana Roberto Também quero mandar Também uma alôzão Pro nosso parceiro Chocolate Essa galera toda aí Dudão Mandar uma alôzão Também pro Tássio, né? Isso Alô, Tássio Abração aí Muito bem Teme, áudio estúdio Muito bem Então corram lá Pra acompanhar os meninos E ficarem por dentro de tudo Podemos fechar com música? Sim, podemos Vamos lá então Qual música que vocês vão tocar? Simbora, sim Vamos lá Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem Tô minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Vende ao nosso amor Pode contar comigo Tu que deve é Vem Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu e você Já tava escrito Nas estrelas E é amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto